A Escola Municipal Selvino Ritter, de Estância Velha, foi contemplada pelo Programa Gaúcha de Qualidade e Produtividade, PGQP. A instituição de ensino será a primeira dentre as escolas municipais de todo o Vale dos Sinos a receber o selo. Ela atendeu aos oito critérios de avaliação, liderança, estratégias e planos, clientes, sociedade, informações e conhecimento, pessoas, processos e resultados. Agora a gente vai entender o que o PGQP já mudou aqui na rotina da escola. Nós vamos conversar com a Ana, que é coordenadora pedagógica. Ana, o que mudou na escola? Deixa vocês começarem a participar do programa. Bom, principalmente a reflexão sobre as nossas práticas de gestão. Nós fizemos essa autoavaliação e nessa autoavaliação a gente pôde ver quais os nossos pontos fortes, quais os nossos pontos fracos e no que nós temos que melhorar. Então nós tivemos várias reuniões com os professores, nós trouxemos a família para a escola para discutir também e isso refletiu no aprendizado dos nossos alunos. A premiação será dia 9 de dezembro no Hotel Sant'Auer em Novo Hamburgo. Além da Silvino Ritter, outras 60 entidades também vão receber a distinção do PGQP. Música 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 Música